E aí meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Solta a vinheta Vocês já perceberam que quando eu apareço maquiada no canal, pode saber que tem alguma coisa muito importante acontecendo E hoje é um vídeo muito, mas muito, mas muito importante Não que os outros vídeos do canal não sejam, mas tem vídeo que é mais importante que o outro E hoje é o dia que eu completo dois anos de Big Shop O que que é Big Shop? Big Shop significa grande corte, grande corte da química do cabelo Exatamente hoje, estou gravando esse vídeo hoje, é 22 de abril de 2022 Completam exatamente dois anos que eu cortei meu cabelo bem curtinho Pra passar pela transição capilar Gente, o tempo passa muito rápido Parece que foi ontem que eu cortei meu cabelo, hoje já tá fazendo dois anos que eu cortei meu cabelo Resolvi fazer esse penteado aqui bem bonitinho Uma make bem bafônica com um delineado maravilhoso Que agora eu tô craque, graças ao meu amiguinho CR maravilhoso Que me ensinou uma técnica e agora eu não erro mais E sem mais delongas, o vídeo de hoje vai ser o seguinte Quando eu completei um ano de Big Shop, tô deixando o link na descrição pra quem ainda não assistiu Eu fiz um vídeo mostrando a evolução do meu cabelo de abril de 2020 até abril de 2021 E hoje, abril de 2022, eu vou fazer um pequeno resumo de todo esse processo aí Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho pra não ficar um vídeo muito longo O processo desde o dia que eu cortei E vou mostrar como foi o processo de lá pra cá Vou fazer um resumão aí, desde quando eu cortei meu cabelo Se eu já fiz algum corte nele depois do Big Shop Se eu já pintei ele, se eu já descolori E eu vou mostrar tudo nesse vídeo pra vocês Então, fica aí até o final desse vídeo Porque é um vídeo muito especial É um vídeo que eu espero que inspire muitas pessoas Então, pega esse vídeo aí como inspiração Espero inspirar várias pessoas Assim como eu já inspirei lá até aqui Espero inspirar várias pessoas daqui pra frente também Porque é um processo que vale muito a pena E o tempo passa muito rápido, gente Já tem dois anos que eu cortei meu cabelo, olha isso O vídeo que eu fiz de um ano Eu não apareci aqui Fui mostrando as fotos e falando pra vocês Mas hoje, eu vou aparecer e mostrar as fotos aqui do lado Vai aparecer fotos e vídeos pra vocês E vou explicar cada um deles Então, bora lá pro vídeo Vou olhar aqui pra baixo Porque eu tô com um computador no colo Vou vendo as fotos aqui Mas vai aparecer pra vocês aqui, tá? Então, eu vou começar por esse vídeo aqui Que foi o vídeo que eu gravei no dia que eu ia cortar meu cabelo Eu lavei meu cabelo de manhã Finalizei aí como se ele fosse cacheado E aí, fui e gravei um vídeo da parte de trás Pra eu ver como que tava a raiz do meu cabelo Porque eu cortei meu cabelo na parte da tarde Esse vídeo eu gravei de manhã 22 do 4 de 2020, tá? Nessa foto aí, ó Já tinha chegado aqui Foi aqui que eu cortei meu cabelo aqui Sentado aqui atrás Aqui onde que eu tô gravando Foi aqui que eu cortei meu cabelo Minha irmã que cortou pra mim E nessa foto aqui Eu já sentei na cadeia Já falei com ela Corta essa parte de trás aí E tira uma foto pra eu ver como é que tá E olha como é que tava curto, gente Ia ficar muito curto meu cabelo Eu assustei quando eu vi essa foto Mas ela já tinha começado Então bora continuar cortando o cabelo todo Nessa foto aí Ela já tinha cortado meu cabelo E olha como é que meu rosto tava inchado Meu olho tava inchado De tanto chorar, gente Eu chorei muito Eu chorei de emoção Chorei de... Não de arrependimento Não vou dizer arrependimento Mas é um susto que você leva, né? Eu sou uma pessoa que sempre tive cabelo comprido Sempre tive cabelo grande Então quando eu vi ali meu cabelo bem curtinho Assim, eu fiquei chocada Aí tipo assim Me deu um desespero Comecei a chorar e tal Mas foi um processo de libertação Ao mesmo tempo Então eu fiquei muito feliz E ao mesmo tempo assustada E aí nessa foto Eu resolvi fazer uma maquiagem Pra ver como que eu ia ficar Minha nova versão E fiquei maravilhosa, gente Eu me senti muito maravilhosa nessa foto Porque parecia que era eu Falei Nossa, essa sou eu realmente Não que eu não era com cabelo liso Mas não sei, gente É uma sensação que só quem passa por isso sabe Já pulei aqui pros seis meses De Big Shop Porque igual eu falei pra vocês Tem no meu canal aqui Desde quando eu cortei até um ano Então se eu ficar aqui resumindo De um ano pra cá O vídeo vai ficar muito longo Então já pulei aqui pros seis meses Novembro de 2020 Já tinha seis meses Que eu tinha cortado meu cabelo E olha o tamanho que meu cabelo já tava Essa foto aqui foi em abril de 2021 Tinha feito um ano Que eu tinha cortado meu cabelo E eu já tava enjoada da cor do meu cabelo Porque eu sou assim, gente Quando eu sino com cabelo Misericórdia Eu tenho que fazer alguma coisa Porque senão eu surto Aí eu já acordei com aquele pensamento Preciso mudar o meu cabelo Já estou enjoada dele dessa cor E aí, o que a bonita aqui fez? Resolveu descolorir o cabelo em casa Tem no meu canal também, inclusive Tô deixando o link na descrição Eu descolori e pintei meu cabelo de rosa em casa Tô deixando tudo aqui pra vocês assistirem E acompanhar essa saga desse cabelinho aqui Aí eu descolori meu cabelo E pintei o meu cabelo de rosa Mas não pegou Aí ficou esse marsala aí Porque eu não descolori muito Fiquei com medo de agredir o meu cabelo E ficou nessa cor aí maravilhosa Que eu fiquei apaixonada Pra quem não sabe, eu amo cabelo vermelho Se eu pudesse, tinha meu cabelo vermelho sempre Só que infelizmente dá muito trabalho Então vocês vão acompanhando aí Em junho de 2021, ainda com cabelo vermelho Eu decidi escovar o meu cabelo Pela primeira vez depois que passei pelo processo da transição Eu decidi escovar e pranchar o meu cabelo Pra ver o tamanho que ele tava, né? O comprimento que ele tava E assim ficou o meu cabelo escovado No mês seguinte, julho de 2021 Eu resolvi fazer deduliz no meu cabelo todo O que é deduliz? Deduliz é quando você pega o caixinho assim, ó Tipo assim, você pega um caixinho mais fininho E vai fazendo caixinho Eu fiz isso no meu cabelo todo Caixinho com dedo Eu fiz isso no meu cabelo todo Tem no meu canal também Tô deixando o link na descrição Pra quem ainda não assistiu Gente, meu braço doeu, tá? Porque isso demora Mas olha como é que meu cabelo ficou maravilhoso Gente, fica muito bonitinho Se não desse tanto trabalho Eu faria sempre Porque o cabelo fica parecendo cabelo de boneca, ó Olha a definição desses caixinhos Quando faz deduliz Maravilhoso Quando chegou em agosto de 2021 Eu simplesmente não vou falar que eu enjoei Do meu cabelo vermelho não Porque eu não tinha enjoado Eu pintei de preto azulado Por quê? Tem também no meu canal Por que que eu pintei? Porque quando eu descolori E pintei meu cabelo Eu tinha que ficar matizando E dava muita sujeira Dava muito trabalho Ficar matizando meu cabelo Pra manter o vermelho Aí teve uma época Que eu falei Não, chega Cansei Tá dando muito trabalho Falei Vou pintar de preto azulado E deixar ele escuro mesmo E aí eu pintei de preto azulado E olha Que coisa maravilhosa Foi a primeira vez na minha vida Que eu pintei meu cabelo de preto azulado Nunca tinha pintado Meu cabelo sempre foi um castanho mais escuro E aí eu pintei de preto azulado E ficou essa maravilha aí Olha que coisa maravilhosa Eu fiquei muito apaixonada Com meu cabelo preto Gente, vocês não tem noção E aí a bonitinha aqui Começou a fazer o quê? Eu e minha cagada no cabelo Nossa senhora Eu tenho uma mania Até hoje eu ainda tenho essa mania Só que eu diminuí um pouco Mas eu ainda tenho Infelizmente Eu tenho mania de ficar puxando Meu cabelo arrancando nozinho Quem tem cabelo cacheado E cabelo liso também Eu tinha essa mania também Quando eu tinha cabelo liso Só que quando você tem cabelo liso Seu cabelo não dá tanto nó Como meu cabelo é cacheado Dá nozinhos E aí eu tenho mania de ficar puxando Principalmente quando ele tá seco Eu tenho mania de ficar puxando Os nozinhos aqui Como se não bastasse Não é só puxar Eu arranco os nozinhos E aí o que a bonita fez? Tô mostrando pra vocês nessa foto aqui Tá vendo? Do lado esquerdo do cabelo Tem tipo um vão Deu essa diferença no meu cabelo Porque eu ficava puxando E arrancando mais de um lado Que do outro E aí eu pensei Fudeu O que que eu vou fazer? O cabelo tá todo desigual atrás E também já tinha Já há muito tempo Que eu tinha passado pelo Big Shop E meu cabelo tava precisando de um corte O cabelo, gente Quando você vê que ele já não tá mais Ficando do jeito que você quer Quando ele tá meio estranho Umas pontas e outras Você tem que fazer um corte Pro cabelo cria mais forças E crescer também mais rápido E aí eu resolvi ir no salão E cortei o meu cabelo Desse jeitinho aqui, ó Pedi ela pra tirar mais atrás E deixar mais na frente Mais comprido Porque atrás Tava dando aquela diferença Aqui do vão E aí meu cabelo ficou desse jeito Eu amei esse corte Tô deixando esse vídeo aí Pra vocês verem Eu amei esse corte No meu cabelo Porque ficou mais fácil de cuidar E ficou bem bonitinho Ela fez o jeitinho Que eu queria Atrás mais curtinho E aqui na frente Bem cheinho Eu amei esse corte E aí meu cabelo Olha que lindo, gente Perfeito E aí meu cabelo Foi crescendo E aqui, ó E nessa foto aqui O meu cabelo já tinha desbotado Pode ver que ele tá bem desbotado Nas pontinhas, tá vendo? Porque eu só tinha Pintado uma Na verdade eu não pintei Esqueci de contar esse detalhe Pra vocês lá atrás Quando eu fui escurecer Meu cabelo De preto azulado Eu não pintei Eu usei tonalizante Porque agride menos o cabelo Então eu passei o tonalizante No cabelo E aí ele desbotou Porque, né? Tonalizante Com o tempo vai sair Na medida que você vai lavando Vai saindo Gente, eu moro em prédio agora Então Estão fazendo obra aí Então esse barulho aí É por isso, tá? Então Meu cabelo tava bem desbotado E eu resolvi Pintar o meu cabelo Aqui eu pintei Aqui eu usei tinta Usei até a tinta Da Max Tom Tem aqui no meu canal Gente, eu tô deixando muito lindo Mas eu espero que vocês acompanhem aí O meu canal Pra entender o processo Desse cabelinho aqui Mas Nessa foto aqui Eu já tinha pintado Eu pintei o cabelo Uma seguidora me indicou Uma seguidora minha Me indicou Essa tinta da Max Tom Ela falou que demorava muito Pra desbotar E dependendo Nem desbotava E tá até hoje No meu cabelo Meu cabelo não desbotou Desde quando eu pintei Com essa tinta Nunca mais eu tive que pintar Nem retocar o cabelo Tá com essa tinta Até hoje E aí meu cabelinho Foi crescendo Tá vendo? Tanto que ele já tava Bem crescidinho Nessas fotos aqui Olha esse vídeo O tamanhão Que ele já tava Na frente Já tava bem mais compridinho E atrás já tava Bem crescendo Em fevereiro já Desse ano 2022 Meu cabelo já tava Bem grande Olha como é que ele já tava Atrás Bem grande O cabelo cresce Muito rápido Gente Não fica com medo Às vezes de cortar Por achar que vai demorar Crescer Não demora Ele cresce Muito rápido Aqui ele já dava Pra fazer o afropuff Porque como eu cortei atrás No início não dava Pra fazer o afropuff Que é aquele penteado Que eu gosto de prender Quando ele tá sujo Quando eu não tô querendo lavar Não tava dando pra fazer Porque aqui ficava Aquelas pontinhas soltas Mas aqui já dava pra fazer Então já tava Bem crescidinho O meu cabelo Quando chegou em março De 2022 Mesmo Meu aniversário Eu resolvi escovar novamente Meu cabelo Pra ver o tamanho Que ele tava Né Esse porco que cisma De ficar escovando cabelo Gente Eu queria escovar Pra ver como é que ele tava Eu só tinha escovado Uma vez Eu falei Vou escovar de novo Pra ver se ele tava Muito grandinho E tal E é isso E aí escovei meu cabelo Deu muito trabalho Inclusive Tem no meu canal também Eu escovando E pranchando meu cabelo Vou deixar o link Na descrição E olha o tamanho Desse cabelo Gente Nessa foto que eu cismei De fazer esse penteadinho Chihuahua Que parece aqueles cachorrinhos Que prende aqui em cima O resto fica solto Ficou até bonitinho Gostei bastante Aqui já tá bem mais grandinho Ainda em março Desse ano Março de 2022 E chegamos em abril de 2022 Que foi o mês Que completou dois anos Que eu cortei o meu cabelo Olha o tamanho Que meu cabelo já tá Era pro meu cabelo tá maior Era pra ele tá bem maior que isso Ele acho que em polida Era pra tá tipo aqui assim No meu ombro Não tá maior Porque infelizmente Eu fiz aquela cagadinha De ficar puxando e arrancando E tive que ir no salão cortar Talvez eu teria ido no salão Sim Mas talvez eu não teria cortado Tanto atrás né Teria deixado ele maiorzinho Cortado só as pontas Mesmo e acertado Mas eu cortei ele mais curtinho Porque tava dando diferença Quando eu finalizava Porque eu fiquei arrancando o cabelo Né Mas era pra ele tá bem maiorzinho Agora Mas continua crescendo muito rápido Eu tô evitando ficar puxando Se você tem essa mania Para Porque dá diferença no cabelo Na mais se você arrancar Mais de um lado que do outro Eu arranco mais esse lado Que desse Pode ver que esse lado aqui Do meu cabelo É mais cheio E esse aqui ó É mais esmilinguido Sabe que eu fico arrancando Mas Tô parando com essa mania Em nome de Jesus Eu preciso parar E aqui E aqui é a última foto Essa foto é de quinta-feira Agora Quinta-feira passada no caso Esse é o meu cabelo E aqui Tá no vídeo né Aqui mostrando pra vocês O tamanho que tá meu cabelo E ele tá bem grandinho ó E eu tô gostando muito Que eu faço vários penteados nele Quando eu quero prender Eu prendo Quando eu quero lavar Eu lavo Gente É igual eu falo pra vocês A transição capilar É de dentro pra fora Você também tem que se sentir bem Em passar pela transição Não adianta passar Só porque fulano passou Só porque eu passei Você tem que querer Passar pela transição Porque não é um processo fácil Igual vocês viram aí Tem gente que deixa o cabelo crescer Muito pra depois cortar A parte química do cabelo Eu não Eu já cortei ele curto logo Pra me livrar das duas texturas Porque eu não aguentava mais Aquela raiz inchada E as pontas lisas Eu falei Vou cortar esse trem Que ele já cresce rápido e pronto Então não é um processo fácil Ainda mais pra você Mulher que tem sempre O cabelo grande Às vezes você corta Ele não se sente bem Sua autoestima fica baixa A minha autoestima Não ficou muito baixa Tipo assim Eu levei um susto no dia No outro dia Eu já tava bem Eu já tava me sentindo Liberta E sabia que o cabelo cresce Gente, o cabelo cresce Não tem essa Ai, não vou cortar Porque vai demorar Gente, o cabelo cresce Cresce tão rápido Num piscar de olhos Que você nem vê Cabelo cresce Meu cabelo tá crescendo Não pretendo cortar ele mais Vou deixar ele crescer Porque eu gosto de cabelo comprido Eu amo cabelo grande Eu não arrependo de ter cortado Meu cabelo Faria tudo novamente Se fosse preciso Mas graças a Deus Não vai ser Até porque eu não pretendo Nunca alisar meu cabelo Meu cabelo é assim Meu cabelo é cacheado Eu quero ficar com meu cabelo assim O resto da minha vida É assim que eu me sinto bem Mas também nada impede Se eu quiser escovar o cabelo Depois lá vai ficar com meu cabelo natural Que é como eu me sinto bem Tanto com esse cabelo Tanto com o cabelo natural Parece que sou eu Parece que é a minha identidade Sabe? E é isso, gente Eu só vim aqui Gravar esse vídeo pra vocês E mostrar aí a evolução do meu cabelo Eu acho que é isso, gente Falei tudo o que eu queria falar Mostrei as fotos pra vocês Me segue nas redes sociais Me segue no Instagram Me segue no TikTok Se inscreve aqui no meu canal Se você ainda não é inscrito Deixa seu like Ativa o sininho E que toda sexta-feira Tem vídeo novo Tem sexta-feira que mostra tudo o vídeo? Tem Gente, é igual eu falei pra vocês Quem é youtuber iniciante Às vezes é muito difícil Que a gente fica com bloqueio de conteúdo E saber o que gravar Então eu fico sem postar Porque eu não sei o que gravar Então isso é normal Mas eu não vou deixar de postar vídeo aqui no canal Tô tentando postar toda sexta-feira Sexta-feira que eu não posto É porque realmente não tenho conteúdo pra postar E eu gosto muito que vocês lá no Instagram Ou no TikTok Ou aqui mesmo Comentem nos vídeos aí Alguma ideia de vídeo Isso me ajuda muito Com uma ideia de conteúdo Assistam aí os vídeos Que deixei na descrição pra vocês Que são vídeos sobre o cabelo Pra você entender melhor Tem também a história do meu cabelo Que eu conto Desde quando eu era pequena Até mais velha A história do meu cabelo Tô deixando tudo Tudo, tudo Na descrição pra vocês Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau